Muito bem-vindo a esse canal, você está no canal número 1 de Medicina Chinesa na Língua Portuguesa. Aqui eu ensino a profissionais de saúde, terapeutas em geral, de qualquer área, e profissionais de Medicina Chinesa que estão começando, ou já trabalho há muitos anos, um método que é o código criado pelo primeiro imperador chinês há 4 mil anos atrás, que até hoje funciona para lotar a agenda dos terapeutas, na ordem exata, para você diagnosticar qualquer enfermidade crônica não transmissível e tratar com métodos não invasivos. Então, atenção plena! Eu sou Raquel, fundadora do Centro de Medicina Chinesa e especialista em Medicina Chinesa há mais de 20 anos. E estou aqui nesse canal para revolucionar, com esse conteúdo aí, colocar a luz na sua prática clínica, na sua forma de atender, no seu consultório, e levar você a ser uma referência utilizando o conhecimento dessa área. Tá ok? Então, se prepare que o tema de hoje é um tema especial. O diagnóstico de ouro não é para você. Vamos num tema especial, num episódio aqui, exclusivo para falar para quem não é o diagnóstico de ouro, para poupar o seu tempo e a sua trajetória. Tá bom? Quem é esse programa diagnóstico de ouro? O que é, de uma forma bem objetiva, esse programa? E como ele está sendo utilizado aí na prática clínica de diversos terapeutas, que estão revolucionando cada consultório. Tá bom? Fica comigo, anote tudo passo a passo, e não esqueça, deixa aqui para mim qualquer dúvida, qualquer dificuldade, não ficou claro, porque o seu comentário é que dá sentido a todo esse trabalho, porque o objetivo maior é mudar a sua. Colocar a luz aí, ó, em cima da sua prática. Perfeito? Vamos então ao tema de hoje. O diagnóstico de ouro, esse tema foi escolhido de acordo com muitas dúvidas sobre esse programa, aplicação prática, como utilizar, várias dúvidas levaram à seleção aqui desse tema. Recebo aí nas mídias sociais, nos e-mails, a equipe selecionou. Raquel, vamos lá. O diagnóstico de ouro não é para. O terapeuta que procura algo muito rápido, que procura algo com técnicas práticas, superficiais, assim, para ser tratado no seu consultório, para ser utilizado aí amanhã. Semana que vem, não é para você. Por favor, não é o local para quem quer algo com uma aplicabilidade rápida, emergência, para ontem, não. O diagnóstico de ouro é um programa que mostra exatamente, de acordo com o Código do Imperador, como se chega à causa. Então, ele é para quem não quer protocolo, não quer receita. Por exemplo, três pacientes com dor de cabeça, e você aprendeu lá no cursinho de 20 horinhas, que dor de cabeça se usa com um pontinho na orelha, apressionando um pontinho no corpo. Não é para quem tem esse tipo de objetivo. receber um diagnóstico e tratar só a doença, não sabendo a causa. Não é para quem tem crença limitante, quem acha que não pode ter o seu próprio consultório. Por exemplo, não é para você que acha que fazer sucesso é um grande risco, que está na zona de conforto. O que é sucesso, Raquel? É ter um consultório cheio. Paciente voltando, indicando, melhorando de uma, duas, três, cinco doenças. Não é para você que não quer tratar qualquer doença crônica. Nossa, Raquel, a medicina chinesa trata doença crônica não infecciosa, não transmissível. Vamos lá, insônia, depressão, asma, dor na coluna, dor nos ombros, articular, dor em qualquer articulação, fibromialgia, alterações ligadas ao aparelho ginecológico, a fertilidade, aborto, endometriose, TPM. É para você que acha que é possível tratar. Ah, eu acho que é impossível tratar tudo isso, porque eu só quero tratar a dorzinha na coluna. Então, não é para você. O diagnóstico é para o profissional que ele quer reevolucionar a prática. Ele quer ter um consultório e tratar. Raquel, eu posso ter um consultório? Tenho alunos no programa, médicos podem ter um consultório. Tenho alunos no programa, enfermeiros, podem ter um consultório. Tenho aluno no programa, terapeutas holísticos, que nunca trabalharam com a medicina chinesa, podem ter um consultório? Massoterapeuta, pode ter um consultório? Pode. Recomendo que vá na prefeitura, veja seu alvará, lá no seu estabelecimento, começa. Você pode, inclusive, emitir recibo. Busque um contador, saiba aí, de acordo com todas as regras no Brasil, o que pode um terapeuta holístico. O que é mais importante, então, Raquel? Independente da formação, isso é muito, muito sério. O mais importante é que você tenha o mais raro, raro, hoje, aqui no nosso país, no Brasil, o Código do Imperador. O respeito à filosofia taoísta, à fisiologia, respeito aos cinco órgãos, às leis internas, aos canais, às vísceras, o papel do estômago, da vesícula, o que é energia, o que é sangue, o que é emoção. Isso é raro. Isso é para quem quer trabalhar de forma íntegra com a medicina chinesa. O diagnóstico de ouro é para você. É para você que quer ter um consultório e utilizar as suas mãos para tratar. Posso trabalhar com acupuntura, Raquel? O programa de diagnóstico é para mim? É para você também. Por quê? Porque a acupuntura é muito feita de forma equivocada. Tamanho da agulha, pontos, seleção de pontos, regras de seleção, assentimento, alarme, show antigo, uma falta de profundidade nesse conhecimento e, principalmente, profissional de acupuntura que acha que eu sou acupunturista. Não sabe respiração, não sabe dietética, não sabe orientar a emoção. Não é para você que quer trabalhar só com acupuntura. É para você que quer utilizar a medicina chinesa, que quer ser um profissional de medicina chinesa. Ah, Raquel, se eu não tenho acupuntura, eu posso ser um terapeuta de medicina chinesa? Pode? Legalmente pode. Porque você pode trabalhar com pontos dos canais de acupuntura, liberando com seus dedos. Todos os hospitais na China trabalham essa técnica aqui, chamada Tui Na. É para você. É para você que quer mudar a alimentação do seu paciente. Todo profissional de medicina chinesa orienta a alimentação. Olha, dois grupos aqui. Vou separar bem. Para quem é o diagnóstico de ouro? O diagnóstico de ouro é um programa que ensina, de acordo com o Código do Imperador, a ordem de compreensão da fisiologia, todo o funcionamento do corpo humano, compreensão do diagnóstico, seite, suor, fome, pulso, língua, fechamento da síndrome, que é a causa de qualquer doença. O diagnóstico de ouro é para quem quer seguir essa ordem e tratar e diagnosticar as doenças crônicas não transmissíveis. Não é para você que não acredita que é possível tratar, não acredita que é possível ter o seu consultório, não é para você, não adianta nem pensar em utilizar esse programa, porque você tem essas crenças que te levaram a uma zona de conforto, não tem nada de errado, tá bom? Apenas respeite se você está nesse grupo 2. Grupo 2 é quem se adaptou à zona de conforto, quem está lá atendendo só aquelas doenças mais sintomas, dorzinha, ansiedade, insônia, faz uma massagem para insônia e pronto. É para você que não acha possível aí dar esse passo e ter o seu próprio consultório, porque esse grupo 1 aqui está tendo a sua própria atuação aí no seu consultório, está desenvolvendo o método, tratando, verificando o pulso, a língua, de forma obrigatória, respeitando essa ordem. E esse grupo 2 aqui, cuidado, porque a zona de conforto é um local muito fácil de estar, porque você não cresce, você está no lugar da conveniência. Aqui é quem quer comprometimento e crescer dá trabalho. Crescer pode doer um pouco, porque você vai quebrar paradigma, vai ter que estudar, vai ter que se concentrar, vai quebrar a crença limitante com dinheiro, porque você vai poder sim ganhar mais, você vai poder sim legalmente ter o seu consultório, isso tudo incomoda a zona de conforto. Eu já passei por isso, acompanho diariamente vários profissionais passando por isso, então, aqui é o grupo do comprometimento. Se você está nessa zona de conforto, que não quer se expor em um consultório, não quer crescer tendo o trabalho de sentar e seguir o código estudando, não quer ter aí esse comprometimento com o paciente de tratar, não uma, quatro doenças crônicas, cinco. Vou dar um exemplo aqui, grupo 1 e grupo 2. Grupo 1 recebe uma paciente com dor de cabeça, insônia, depressão e gastrite. Pergunta sobre todas essas queixas, muitas vezes não verifica pulso língua, fez um cursinho lá de um tipo de técnica, que eu não sei qual foi, mas não é a medicina chinesa e trata de forma isolada. Pode ter até algum retorno, tá bom? E você pode fazer isso há anos, e quem sou eu para dizer que você não tem o retorno tratando essas enfermidades aqui? Mas eu quero mostrar para você que o diagnóstico de ouro é para quem quer receber o paciente. Grupo 1 aqui, ó, com as mesmas quatro enfermidades. Diagnostica, vou dar um exemplo, hein? Pulso, língua, funções do baço, frio, calor, sede e fome. Pulso, língua, função do baço, sede e fome, frio e calor. Cinco pontos. Fica comigo. Até o final do vídeo você vai ver que essas cinco enfermidades podem ter só com essa primeira dica que eu estou te dando, uma causa, uma síndrome, e você vai tratar a síndrome, e no final desse vídeo eu vou te mostrar que você pode combater as quatro enfermidades. Apenas aqui, ó, seguindo para quem segue essa ordem. Não é mágica, não é milagre, tá bom? Vou te mostrar que tudo isso vem de uma causa, que é chamada de síndrome, e é possível tratar. Então, você viu aqui com clareza a distinção entre dois grupos. Para que você compreenda isso de uma forma bem clara, eu vou dar um exemplo aí, ó, na sua prática clínica. Pensa junto comigo. Tenho uma profissional, está aqui para você, ó, a Lini Gates, pode ser muito parecida com você. Olha a dor que você sente, pode ser a mesma dor dela, e como ela resolveu essa dor. A Lini é de Arthur Nogueira, próximo a Campinas. Fez duas pós-graduações, já lá, mais de dez anos atrás, duas, em acupuntura, em medicina chinesa, na área de medicina chinesa. Eu acho muito estranho uma pós-graduação de acupuntura, né, já que a medicina chinesa tem sete técnicas. Mas, tudo bem, ela fez uma pós-graduação em acupuntura, uma delas e outra, não sei se tinha esse título de medicina chinesa, mas dessa área, não trabalhava com a medicina chinesa. Como assim, Raquel? Foram quatro anos, cinco anos da vida dela, não trabalhava aqui, ó, com a mocha. Não aprendeu a fazer mocha. Pós-graduação que não trabalha com uma das principais técnicas da medicina chinesa, é no mínimo muito estranho. Nós, aqui no Brasil, somos o 1% dos profissionais, no mundo inteiro, 99% dos profissionais que trabalham com a medicina chinesa, não estão no Brasil. Olha só. Por isso que é uma área em expansão. Isso não é culpa da pós-graduação, mas não se sabe de forma tão clara da importância dessa técnica. E ela não aprendeu. Seguiu o código do imperador, passo a passo, hoje, a Aline atende com 10 pacientes, começou com 10 pacientes por semana, atende toda semana e os pacientes só aumentam. Ela voltou, redescobriu a medicina chinesa, por quê? Não sabia fisiologia na íntegra, não sabia diagnosticar, não sabia verificar pulso, língua de forma correta e chegar à síndrome. Hoje, ela é uma profissional de referência, Arthur Nogueira. Hoje, ela trata doença crônica. Já fiz aqui algumas lives com ela. pacientes dela chegaram na live e falaram da alegria de estarem melhorando de gastrite, insônia, pânico, dor de cabeça e ela não tem medo de tratar a enfermidade. Qual? Qualquer uma não transmissível. Muita atenção. O que aconteceu com a Aline pode estar acontecendo com você. O que aconteceu aqui com a Sheila, de Vila Velha, a Sheila não trabalhava com a medicina chinesa. Como assim, Raquel? Ela não conhecia a medicina chinesa. O diagnóstico de ouro é pra ela, foi pra ela e vai ser o raio da vida. Sabe por quê? Porque ela veio, aprendeu fisiologia num programa online, num programa online. Ela falou, Raquel, eu conheço pessoas que fizeram curso presenciais dois, três anos e não trabalham. E a Sheila aprendeu, por quê? Dentro do programa, ela aprendeu fisiologia, de acordo com a China, com a tradução exata do mandarim, apostilas, vídeos gravados, diagnóstico, seguiu na íntegra, aprendeu as técnicas pra tratar, tuinar, dietética, tchikung, mocha, tudo filmado. Hoje, ela atende pânico, obstrução de vasos lá, pacientes com tontura, pacientes com mal-estar, depressão, dores e várias enfermidades crônicas. O que aconteceu com ela? Ela acreditou nela. Ela quebrou a crença, tinha feito enfermagem, mas nenhum curso na área de medicina chinesa. E agora, nos próximos meses, está vendo o local pra abrir o seu consultório. Legalmente, ela pode, técnicas não invasivas. Vai ser uma terapeuta de medicina chinesa. O que aconteceu com a Sheila? Ela acreditou nela. Exemplo de pessoas que falaram não. Se é possível, por que não eu? Por que não comigo? E estão tratando dezenas e dezenas de profissionais com esse exemplo aí. Uns não eram da área, outros, como o Paulo, por exemplo, era da área, tinha feito pós-graduação, mas não tinha ideia de como encontrar síndrome. Hoje, ele falou, eu sou um profissional de medicina chinesa. Por quê? Assim como eu, não conhecendo o código do imperador, eu não tratava doenças crônicas com segurança. Por que eu também não sabia síndrome? O diagnóstico de ouro é pra quem quer profundidade. É pra quem quer abrir um leque de opção. É pra quem quer quebrar a crença financeira que você pode cobrar, sim, com a medicina chinesa. Semanalmente, o paciente tem que ir ao consultório, cobre a consulta mensalmente, por quê? Toda semana o paciente tem que voltar pra você verificar a temperatura do corpo, pressionar os pontos, aquecer com mocha. Se o profissional de saúde, hoje, soubesse o valor da mocha, qualquer profissional de qualquer área estudaria a medicina chinesa. Porque a mocha trata uma, duas, três, dez, dezenas e dezenas de doenças crônicas. Várias. Aquecimento. Pacientes graves, eu passo, e vários alunos hoje passam, mocha pra ser feita em casa. O paciente, sete dias aquecendo pontos, ele pode sair de uma crise de pânico. Qual o medicamento? Por isso que tantos médicos hoje estudam dentro do programa diagnóstico de ouro. Tem vários médicos que, humildemente, mesmo depois de dez anos estudando, vinte anos, cinquenta anos de medicina, estão lá, ó, estudando, porque tem o interesse de ver um pouco mais como funciona o paciente. Se a medicina chinesa trabalha há quatro mil anos, será que tem algo que eu possa utilizar na minha prática? Eu vou te dar um exemplo aqui de algo muito sério que é o diagnóstico dessas quatro doenças. Já, já, no final desse vídeo. Exemplos como Sheila, Paulo, Aline e vários outros podem ser parecidos com o seu. Você trata enfermidades crônicas? Deixe pra mim aqui. Quando você recebe um paciente com dez sintomas diferentes, como você atende? Você sabe organizar? O diagnóstico de ouro é pra quem quer preencher toda a anamnese. Não é mais um grupo que não deve estar no diagnóstico de ouro. Quem não quer conhecer o paciente de acordo com as suas emoções? Quem não quer abrir a caixa preta do paciente e conhecer como ele nasceu, como foi a infância, quais foram os seus traumas, como ele se sente aí com o casamento, com o amor antigo, com trauma às vezes que ele nunca falou pra ninguém e tá lá, ó, gerou um nódulo na tireóide, na mama. O paciente precisa se abrir e se você não quer lidar com as emoções dele, não é pra você o diagnóstico de ouro. Porque pra medicina chinesa, as cem enfermidades vêm das emoções desordenadas. Tá aqui, ó, 600 antes de Cristo, de acordo com o Ruan Tineijing, o imperador amarelo. Então, seguir o código do imperador é uma obrigação de nós, profissionais de medicina chinesa. Entender como uma emoção domina outra é uma obrigação nossa. Saber porque o paciente é irritado, é agressivo, é muitas vezes arrogante, ele não tem culpa, ele tem uma síndrome e você tem que aceitar e tratar seja quem for o seu paciente, seja a queixa que for, sem julgar, porque de acordo com o código do imperador, você aprende que todos nós temos a semente divina. Todos nós podemos equilibrar os órgãos internos e descobrirmos a verdadeira paz interior. Mas pra isso, existe ordem, método e ele pode também ser aí, o que você utiliza na sua prática clínica. muita atenção agora, você recebeu a paciente, vamos colocar aqui Cláudia, a Cláudia chegou no seu consultório, tá? Vamos aqui colocar se você ainda não tem, imagina que você já abriu o seu consultório, imagina como ele é, já imagina a cor, porque primeiro tudo acontece aqui, dentro de nós pra depois ir pra fora. Já imagina aí o seu bairro, já imagina exatamente como vai ser a sua atuação com essa comunidade que você vai atender. Então vamos lá, imaginou o seu consultório, você recebeu a Cláudia, vou te dar cinco pontos que você já pode verificar a forma de você utilizar. Essa é, esse é o primeiro passo, tá bom? A sequência é exatamente a sequência do Código do Imperador. Você perguntou a queixa principal dela e ela falou dor de cabeça. Você perguntou assim, você sente frio, mais frio ou mais calor? Atenção, hein? Quando tá frio, você sente muito frio ou então você sente frio mesmo no verão e ela fala, olha, eu sinto frio no verão, no sol. Quando tá frio, meu frio é muito maior do que o de todo mundo. Sede e fome, você sente naturalmente? Aí você anotou lá, sente muito frio. Sede, nossa, quase não sinto sede o dia todo. Fome, só sinto depois de onze da manhã. Anotou? você pergunta assim, sobre a sua dor. A tua dor é muito forte e que horas? Nossa, minha dor é muito forte, principalmente de manhã. Tá bom? E aí você pergunta, próximo passo, língua e pulso. Verifica a frequência cardíaca e qualquer profissional consegue, é só pegar a artéria radial e ver que o pulso dela tá lento, tá 56. O normal é 72 batimentos por minuto. Só olhar no relógio, frequência cardíaca. A da Cláudia tá 56. Por último, você verifica a língua. A língua dela tá pálida e obesa, como essa aqui, ó. E você vai pra prática clínica lá, independente de você não trabalhar com a medicina chinesa, tá? Tudo bem. Você pede pra agora, na área que você trabalha, todo paciente olhar, mostrar a língua. Aí você olha, a língua mostra o corpo inteiro por dentro, sem nenhum exame. Você pode aproveitar isso no teu consultório. Você olha, 10 línguas aí, e se você não tá atendendo ainda, olha a língua dos seus familiares. Você vê, nossa mãe, você tem a língua vermelha. Pai, você tem a língua fina. Nossa, o porteiro, tem a língua violácea. Sua prima, nossa, tem a língua gorda. Opa, Raquel disse que os chineses usam isso na prática clínica há 4 mil anos. Vou começar a verificar a língua. E você observa na Cláudia. Agora você viu a língua dos seus familiares ou dos seus pacientes e já sabe o que é uma língua pálida. Porque o normal tá aqui, ó. É uma língua vermelha clara, nem fininha, nem obesa. Então você já sabe o que é normal e o que é anormal. A da Cláudia tá anormal porque saiu dessa língua normal, é pálida e ainda é obesa. Tá, Raquel, isso serve pra quê? Perguntas simples, perguntas objetivas. Você vai ver agora, você, no seu consultório, a Cláudia tem 4 enfermidades. Eu vou juntar isso tudo e vou te mostrar um exemplo, tá? Porque no diagnóstico é mais profundo. Mas vou te dar um exemplo. Com essas 4 perguntas, você já enxerga a possibilidade de ver a causa de qualquer doença crônica do planeta não transmissível. A Cláudia tem dor de cabeça, depressão, gastrite, insônia. De acordo com essas 5 perguntas que você fez, a Cláudia tem deficiência do baço. Você já definiu que ela tem deficiência do baço com 5 perguntas e mais, ela tem frio. Deficiência do baço gerando frio. Não é só porque ela sente frio, não. Ela tem frio interno. Isso é uma síndrome que causa lentidão da circulação do sangue, lentidão da formação das células, lentidão de toda a imunidade da Cláudia, que é a possível causa de dezenas de doenças que ela pode vir a ter alguma dessas. Algumas dessas. Olha só o teu campo de ação como muda. Isso, para esse público que está vendo que isso é possível, o diagnóstico de ouro é para você. É para você que viu o quê? A Cláudia tem 5 enfermidades, você achou uma causa que eu vou te dar aqui de uma forma mais clara, para você não ter dúvida. Diagnóstico de Yang do baço é uma síndrome que o mundo inteiro usa. Sabe o que significa? Causa das 4 doenças. Poderiam ter outras, tá? Diarreia, obesidade, várias outras. Edemas, que vêm dessa síndrome. Mas eu te dei exemplo dessas 4 que são muito comuns aí na sua prática clínica. E você, vou te dar um exemplo aqui, você tratando uma técnica chamada assentimento alarme. Você trata essas 4 enfermidades. Assentimento do baço, está aqui, bexiga 20, é um pontinho na coluna. te dou exemplo agora de tratamento. Eu não estou falando, eu estou provando que é assim que se trata. É assim que o Paulo trata, que a Sheila trata, que a Aline trata e que todos os profissionais hoje que trabalham com o código do imperador tratam. Assentimento significa o ponto lá da coluna que você pode usar a agulha ou não, de qualquer forma você vai tratar a enfermidade, você vai tratar essas 4 com esse pontinho entre a 11ª e a 12ª vértebra torácica, você vai aquecer com o mocha. Você vai pressionar e circular 2 minutinhos direto com o seu dedo e depois vai aquecer com a mocha. O F13, você vai aquecer com a mocha também, que é o alarme do baço. É um exemplo simples, tá? Mas esse é o começo do tratamento. É só isso, Raquel? Não. Estou te dando o primeiro exemplo. aquecer o ponto na coluna para o baço, bexiga 20, aquecer o pontinho na pontinha da 11ª costela, flutuante. Na lateral, está aqui, para você nessa foto. Aqueceu também com mocha. 10 minutinhos no ponto de trás, 10 minutinhos no alarme do baço. Alarme é porque é o ponto que penetra, é a porta dos órgãos, tratando principalmente aí a causa dessas doenças todas, que é a deficiência de ângulo do baço. Aí, ó, primeira técnica de tratamento, tuinar a pressão com rotação. Segunda técnica, a mocha. Terceira técnica, a alimentação. Todo profissional de medicina chinesa usa, você vai usar, por exemplo, cinco alimentos que tonificam o baço. Cinco técnicas para tonificar o baço. Primeira técnica, vou botar três alimentos para o baço e duas técnicas. Primeira técnica, obrigatório, horário fixo para se alimentar, o baço adora. Por isso que jejum intermitente pode ser a causa de vários problemas do paciente. Jejum intermitente pode fazer bem para alguém, tem que estar com baço muito bom, porque para quem tem deficiência do baço, faz mal ou não? Faz muito mal, muito. E quem prova isso não sou eu, é aqui, ó, 300 mil artigos científicos publicados no PubMed. É um site indexado de universidades do mundo inteiro que pesquisam sobre a medicina chinesa. O baço, dentro desses artigos, vários aqui, tem informações sobre o baço, tem informações sobre alimentos, dietética chinesa e o baço. Preconiza-se que ele sempre vai ser tonificado com horário fixo para comer. Primeira técnica, tá bom? Você vai colocar os horários certos, o paciente vai se alimentar. Segunda técnica, alimentação de manhã no horário do estômago, entre sete e nove. Tem que se alimentar de manhã. Antes das nove, obrigatório. Por quê? Porque duas horas, a cada duas horas, a circulação se intensifica em um canal. O canal é que realiza toda a função interna. Se eu não sei mobilizar o canal do estômago, eu não sei tratar. E de sete às nove da manhã, toda a circulação aumenta no estômago porque é o horário da principal refeição. Almoço é importante. Refeições durante o dia de forma correta com horário correto. Mas a principal para a imunidade é acordar e se alimentar. Muitos pacientes cadastrados lá no centro de medicina chinesa não tem horário para se alimentar. Não comem de manhã. De cem pacientes com imunidade baixa, mais de 50%. Não toma café da manhã. Tá bom? Registra os nossos e no PubMed você vai encontrar muito mais. Terceiro ponto, agora eu começo com o alimento. Aqui, ó. Exemplos de alimentos. Cenoura cozida, proibido cenoura crua, mamão, batata baroa, ervilha, lentilha, papa de arroz, canja, caldo da ossada da galinha. Ó, são vários exemplos de mel, açúcar mascavo, o doce saudável, natural, tonifica o baço. Sopinha de feijão, azuque, feijão preto, tonifica baço e rim. Então, mudar a alimentação do paciente, orientar o paciente e saber, ó, pra fechar esses cinco pontos aqui pra você começar a tratar. E se o baço tá fraco, porque as emoções são reprimidas. Isso é o código do imperador. adianta decorar isso tudo que eu falei aqui se você não entender que o paciente tem mágoa da ex-mulher há 30 anos, que o paciente nunca perguntou, nunca perdoou a mãe porque ele foi pra um orfanato e a mãe entregou. E se ele não se abrir com você, se você não souber que ele tem trauma da mãe, da ex-mulher, que ele não fala com uma filha porque brigou depois que a filha se casou e ele não se dava bem com o germo e ele tá com esse nó na garganta e isso é que gerou a deficiência do baço, se você não quer saber sobre essa profundidade dos órgãos, essa relação entre a mente e as emoções, se você não quer se aprofundar no código do imperador, de forma clara, o diagnóstico de ouro não é pra você. se você quer saber exatamente de acordo com o imperador chinês, o Juan Chineijing, que há 4 mil anos atrás estabeleceu essa ordem de forma bem clara e que até hoje todos os alunos que seguem, todos os profissionais daqui do Brasil, do mundo, que seguem o código do imperador, por que que esses profissionais estão com a agenda lotada? você viu agora, eles aceitaram o desafio de sentar e se aprofundar, eles aceitaram o desafio de nunca mais usar um protocolo rápido, estreito, três pontinhos pra dor de cabeça, agulha aqui pra acalmar a mente e coloca a agulha no entangue em todo mundo, isso é equívoco, é má tradução, isso não é feito em quem conhece o código do imperador. Então, você defina agora, se você quer estar no grupo 1, o diagnóstico de ouro é pra você. Se você, tá bom pra você aqui, o grupo 2, essa zona, você tá feliz, é isso que o seu coração pede, tá tudo certo também. Independente da sua escolha, esteja aqui. Sempre, eu vou estar aqui com conteúdo de valor, semanalmente, conteúdo novo, nas mídias sociais, ou se o diagnóstico de ouro é pra você, desse passo, que venha junto com esse grupo e se você quer estar no grupo 1, espero que você esteja junto com esse grupo que está revolucionando a prática clínica, junto com esse grupo que aceitou o desafio de seguir o código, ter o seu consultório, ser o profissional de referência e tratar com técnicas não invasivas qualquer doença crônica, não infecciosa, não transmissível, tá bom? Deixa aqui abaixo por gentileza pra mim, qual parte desse vídeo não ficou clara? Faz sentido pra você? Qual grupo você está? Como está a sua prática clínica hoje? E se você está feliz com o que você trabalha, siga o seu coração. Eu vou estar sempre aqui. Um beijo bem grande, eu peço a gentileza de você levar esse vídeo à frente, vamos compartilhá-lo. cada vídeo que você compartilha, é muita energia que você traz aqui pra equipe, muito apoio, muita força, pra que possamos seguir essa missão de passar o código do imperador na íntegra e mudar a prática clínica hoje do profissional que trata as doenças crônicas, tá bom? Um beijo bem grande, excelente prática, a missão é nossa. a missão é nossa.